Todo o país é forjado por uma imagem é construída pelo seu próprio povo, né? O país não pode delegar para o estrangeiro a construção dessa própria imagem. E o Brasil está precisando de uma reciclagem para que a nossa imagem seja forjada por nós mesmos e não por terceiros. Fazer arte no Brasil, mais especificamente cinema no Brasil, é muito difícil, né? Para que a roda pare de girar sempre para o mesmo lado, né? E para que grandes ideias de jovens não morram na sua nascente, é preciso apoio, né? Um pequeno apoio só para que esses jovens consigam fazer com que a ideia que está na cabeça deles passe para as telas e para que todos nós vejamos, né? Não é um fomento individual para a pessoa que está pedindo dinheiro, é cada doação para um jovem que está fazendo um filme, que está tentando desenvolver uma ideia, é um fomento para a cultura nacional. Sendo assim, logo, é um fomento para nós mesmos, é o dinheiro que volta, né? Volta em forma de cultura, que a melhor transformação que o dinheiro pode ter é virar cultura. Portanto, os projetos independentes de jovens cineastas devem ser apoiados por todos nós, cada um com uma cotia cabível no seu bolso. E os jovens são o futuro do país e o futuro da nossa imagem. E eu estou aqui para falar do projeto da Raíssa, Tiro no Pé. Eu vou ter o artigo. Não tem problema. Eu estou aqui para falar do projeto da Raíssa, Tiro no Pé. Colabore para esse filme para que seja um pedacinho da imagem construída por uma jovem brasileira, o que o Brasil precisa tanto, isso apoia Tiro no Pé. Foi? Que demais. Gostou? Foi.